Nós conseguimos passar para o cidadão o refício, porque esse refício desse ano, novamente, a gente vem com descontos de até 95% para todos que aderirem a esse programa de recuperação fiscal. É importante a gente destacar que neste ano tem algumas novidades para os contribuintes que pagarem o refício. Neste ano nós conseguimos colocar mais uma opção para o cidadão, para o munícipe fazer o seu pagamento, além dele fazer o pagamento via boleto bancário, em qualquer agência ou em qualquer unidade onde as pessoas fazem os seus pagamentos. Então eles têm também a opção de fazer um QR Code no Pix. Então essa é uma opção nova para nós. E lembrando que os boletos não precisam mais as pessoas esperarem duas horas para efetuar o seu pagamento. Eles já são feitos de forma automática, então eles já podem, assim que fazer a emissão, eles já podem fazer o pagamento. Neste ano a gente está com a opção de pagamentos à vista. Para pagamento à vista, até o próximo dia útil, o recolhimento, o contribuinte tem até 95% de desconto. E tem as opções de parcelamento também para facilitar. Se às vezes, dependendo do valor, ele consegue parcelar em 6 vezes, em 12 vezes, em 24 vezes, em até 36 vezes. Então assim, é interessante, os contribuintes estão procurando o setor para estar regularizando os seus débitos atrasados. A gente sabe que hoje em dia imprevistos acontecem, então às vezes a gente acaba tendo outras questões para resolver de imediato. E aí o contribuinte pode estar negociando durante esse ano até novembro, procurando o setor para regularizar os valores que estão em atraso com essas opções de desconto. É importante a gente destacar o horário de funcionamento do setor. Isso, hoje o setor a gente trabalha das 7 às 11, já tem quase dois anos a gente trabalhando com esse horário, das 7 às 11. E das 13 às 17 horas, de segunda à sexta. Então, vamos lá.